Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e hoje a gente vai dar banho em mais um bebê de silicone sólido. O que vocês acham? Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães, eu faço os bebês reborn, tá? E hoje eu vim trazer pra vocês essa princesa grandona que vai tomar banho junto com a gente aqui no vídeo. E quem quiser assistir até o final, não se esqueça, hein? Já deixa o seu like, curte, compartilha, comenta. Isso é muito importante pro desenvolvimento do meu canal. Gente, também, antes de começar o vídeo, eu quero falar um pouquinho que agora tem... Vocês podem ser membros do meu canal. Aqui embaixo tá escrito Seja Membros, dá uma olhadinha lá. São preços bem pequenininhos e vocês têm vantagens bem divertidas, tá bom? Não se esqueçam, hein? Dá uma olhadinha ali no Seja Membro e quem quiser já aproveita, tá bom? Gente, essa princesinha aqui linda, maravilhosa, olha que coisa mais linda, é da mamãe Marlene. Um beijo, Marlene. Ela vai morar em Toronto, Canadá. Olha que coisa linda. Ela vai pra muito longe da titia, né, meu amor? A titia vai morrer de saudade. Olha, gente, que coisa mais linda. Ela é toda de silicone sólido, ó. Ela é toda em soft, ó, super molinha, ó. Tá vendo, gente? O soft, ele não sustenta o tronquinho, ó, tá vendo? Ela é toda molinha, silicone soft, super fofinha, cabeludinha, tudo de bom. Olha que coisa linda, ó. Ela chupa a chupeta inteirinha, tá? E ela é do molde Noa. Ó, eu vou aproximar aqui pra vocês. Verem melhor. Aqui tá um pouco escuro, porque hoje tá chuvoso aqui, ó. Ai, gente, olha a boquinha dela, gente. Que coisa linda. Ela tem língua, tá? Chupa a chupeta, ó, super molinha, ó. Enche de ruguinhas o rostinho dela. Olha, gente. Ai, ela é muito linda, gente. Essa é muito linda, tá, mamãe? Você espera eu aí que eu tô cigando, mamãe. Então, vamos trocar a roupinha dela, vamos tirar essa roupinha. E aí, a gente vai dar banho nela. Então, vamos lá? Gente, essa bebezinha aqui da Marlene, ela tem mais ou menos 58 centímetros, tá? Então, é mais ou menos, assim, pelo tamanho, pelo peso dela, que é uma bebê bem pesada. Ela pesa em torno aí de 5 quilos. Equivale mais ou menos, aí, um bebê de 3 meses, tá? Quando o bebezinho, assim, tá começando a ficar bem fofinho, assim, interagindo, então. É mais ou menos o tamanho dessa bebê. Então, ela é, assim, uma bebê considerada grande, né? Olha que fofura, gente. Que coisa linda. Gente, é uma delícia segurar esses bebês. Vocês não têm noção. É uma delícia, gente. São todos molinhos. Olha só o bracinho. Super molinho. Nunca puxem, tá, gente? Tirem sempre devagarinho, pra vocês não rasgar o bebezinho, tá, gente? Porque é um material sensível, né? Vocês sabem que é sensível. Olha aí. Pronto. Toda gostosinha. Já tá toda peladinha. Ela vai pro banho com essa fraldinha. Que é uma fraldinha que pode na água, tá? Então, vamos lá. Vamos dar banho na nossa princesa. Ó, gente. Chegamos aqui no banho, tá? Ó, nossa bebezinha tá aqui. Olha que pesada, gente. Olha o pescoço. Ai, que delícia, gente. E o pescozinho dela bem molinho. Olha isso, gente. Ai, que gotosa. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Ó, gente. Ela é toda em soft, tá? Ó. Toda de silicone sólido, tá? É os únicos bebês no mundo que podem dar banho, tá? Não se confundam com o vinil, tá? Porque o vinil, ele é mais durinho. Ele não é molinho assim, não. Ai, gente. Que coisa gotosa. Vamos tomar banho, meu amor? Então, vamos lá. Vamos tomar banho. Ó. Eu vou usar aqui um shampoozinho, cheirosinho. Pra ela ficar bem cheirosa, bem lindinha. Que coisa mais linda. Essa princesa. Ô, gente. Deixa eu falar uma coisinha com vocês aqui. Esses bebezinhos de silicone sólido não pode levar na água, de piscina, de mar, essas coisas não, hein? Só aguinha assim de banho, tá? Só dar banho de vez em quando já tá bom, tá, gente? Senão vocês podem prejudicar a pintura aí do nenenzinho de vocês, tá? É um conselho aí que eu dou, tá bom? Ó. Olha, gente. Que coisa linda. Olha só as ruguinhas no pezinho dela. Depois eu vou tentar deixar aqui no final do vídeo umas fotos mostrando assim as ruguinhas que dá na pele dela. Ai, é muito realista, gente. É muito realista. Né, meu amor? Ó. Esse cabelinho, gente, também pode tá lavando à vontade, né? Ele é um cabelinho orgânico, bem maciozinho. Como se fosse cabelinho de gente, ó. Ele não embola, não dá nó, tá? E é pra quem gosta de beber mais cabeludo, tá? Ele não fica com a aparência muito ralinha, não. Ó. Pode lavar. Dá banhinho na sua princesa. De vez em quando, né? Não precisa dar todo dia. Pronto. Bem gostoso esse banho, né, meu amor? Vamos passar um pouquinho de creme? Um pouquinho de creminho no teu cabelinho. Nossa, peguei demais. Eita, que essa titia exagerada, né? Vai ficar cheirosa por demais. Olha só, gente. Passei tanto creme que deu até espuma. Ô, meu Deus. Essa tia boba. Encheu minha cabeça de creme. Ô, meu Deus. Pronto. Aí, agora tá cheirosa. Agora a nossa princesa tá cheirosa. Vamos virar ela aqui. Nossa, que peso. Nossa, que peso. Que peso essa menina. Gente, esse bebezinho aqui, com esse rostinho, também pode ser menino, tá? Quem quiser menino, também pode, tá? A gente daí muda as partes íntimas, né? Pronto. Pronto. Você tomou banho, né, minha princesa? Já tomou banho. Olha a carinha. Ela tem uma carinha de manha, gente. O bebezinho tá fazendo manha. Pronto. Agora, a titia vai pegar uma toalha. Você espera a titia, né? Opa. Chegamos, gente. Ó. O nenenzinho já tomou banho. Tá cheiro. Super cheirosa. Tá? Agora, a gente vai trocar a nossa princesa. Pronto, gente. Gente, eu já coloquei aqui a fraldinha, né? Pra tampar ali a partinha íntima dela. E agora, a gente tá secando aqui, ó. Nunca esfregando, tá, gente? Sempre apertando, ó. O bebê. Pra você não esfregar a pintura dele. Tá bom? Vou baixar aqui um pouquinho. Olha que coisa mais linda. Uma mocinha super grandona. Que delícia. Olha, gente. Olha o peso dela. Que delícia. Nossa, que peso. Vou tirar essa toalhinha aqui. Pra gente colocar roupinha na princesinha. Né? Vamos colocar roupinha? Vamos, meu amor? Colocar roupinha? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Pelo bórezinho. Que ela tava. Que vai ficar embaixo do vestidinho. Tá bom? Vou colocar aqui o bórezinho. Ai, que delícia, mamãe. Já tô chegando aí no Canadá. Tô indo pra bem longe, gente. Beijo, Marlene. Muito querida, Marlene. Olha aí. Que coisa linda a sua filhinha, Marlene. A espera valeu a pena, né? Olha que bebezão aí pra você passear no shopping. Coisa deliciosa. Todo mundo vai querer pegar essa princesa no colo. Todo mundo vai querer pegar a princesinha da titia no colo. Vamos fechar aqui o bórezinho dela. Já vão deixando o like aí, pessoal. Já vão compartilhando pra todo mundo conhecer a arte reborn no silicone sólido. Mostra pra mãe, pro pai, pra avó. Quem quiser encomendar um bebezinho como esse, ou qualquer outro modelo, pode tá me chamando no WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, todos os meus contatos. WhatsApp, Facebook, Instagram. Aí vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Então, lembrando que tem que ser maior de idade, tá, pessoal? Não pode ser criança. Tem que ser maior de 18 anos. Bom, coloquei aqui vaselina na boquinha dela, que eu já vou colocar chupeta e vou dar mamar pra ela, tá? Então, eu vou colocar nela essa jardineirinha aqui, bem pequenininha, gente. Olha que fofa, de zero a três meses. Não, de um a três meses, o tamanho. Vamos ver se vai dar. Tomara que dê, né? Vamos abrir aqui do lado. Vamos colocar. Nem a princesa. Coisa linda da titia. Ai, que coisa gostosa, que ela vai viajar. Deixar ela bem princesa pra ela ir pra casa da mamãe, né? Deixar ela bem princesa. Pra ela ir lá pra casinha da mamãe dela. Mamãe dela já tá ansiosa. Pronto. Já arrumei aqui. Ó. A jardineirinha dela, o vestidinho, né? Ela é bem princesa. Opa! Olha que coisa linda. Olha, gente. Olha que luxo. Olha que luxo que eu tô. Eu tô muito princesa. Vamos colocar sapato. Vamos pentear o cabelinho. Ó, o cabelinho dela ficou um cheirinho, gente. Macio. Lisinho. Uma delícia, gente. Eu mando sempre com o bebê um borrifador com água e creme, tá? Gente, não precisa economizar. Podem passar, borrifar o cabelo do bebê de vocês quantas vezes for necessário por dia, tá? Isso ajuda o cabelinho sempre ficar hidratado. Banho não precisa todo dia. Pode dar de vez em quando, tá? Só. Mas o cabelinho pode borrifar todo dia, porque o cabelo aí fica sempre hidratadinho. Ele não fica com aquele aspecto seco, sabe? Ó. Vamos colocar aqui um sapatinho nela, branquinho, pra combinar. Sapatinho muito lindo, né, meu amor? Sapatinho muito lindo. Esse pezinho gorduchinho aqui. É. Sapatinho lindo pra você. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Falta chupeta, né, titia? Mas primeiro vamos tomar uma dedeirinha? Vamos? Vamos tomar uma dedeirinha primeiro, né? Você tá com fome, já tomou banho. Calma aí, calma aí. Que a titia já vai te ajudar. Calma aí. Ó. Mamazinho. Pra nossa princesa, né? Porque a viagem dela é longa, né, gente? Já pensou? E pra Toronto, Canadá. Eita viagem que não acaba mais. Né, meu amor? Coisa linda. Olha, gente. Ela tá uma princesa de sapato branco. Toda fazendo pose. Olha isso. Olha que coisa linda. Gente. Que princesinha. E aí? Vocês têm vontade de ter um bebezinho assim? De silicone sólido? Pra vocês colocarem roupa, sapatos, enfeitar a cama. Eu acho que todo mundo tem esse sonho, né? Todas as mulheres aí que gostam de bonecas. Eu acho que é o sonho de muitas, né? Olha só. Mamou tudo. Ponto. Amamou, né, meu amor? Agora a gente vai colocar a chupetinha. Olha que fofinha, gente. Eu comprei essa chupetinha de ursinho. Olha que bonitinha pra ela. Vou colocar aqui na boquinha dela. Vamos ver se fica legal. Olha! Que coisa linda, meu amor. Ah, você não quer esse bico não? Não, não guaspe não. Biquinho da titia, não guaspe não. Olha, gente. Ela tá pronta, a nossa princesinha. Olha que coisa linda. Ela chupa bico de verdade, tá? Ó. Chupa biquinho de verdade. Eu acho que a boquinha dela é muito abertinha. Eu vou colocar o outro mesmo. Aquele ali escorregou. Tem que ser pra boquinha mais fechadinha aqui. Ó. Pronto. Essa daqui segurou bem. A boquinha dela é bem abertinha. Daí acabou escorregando por causa da vaselina. Pronto, gente. Olha aí a nossa princesa. Vamos colocar uma faixinha no cabelinho dela, né? Pra finalizar a roupinha aqui. Pra ela ficar bem fofinha. Pronto, gente. Agora sim. Já arrumei uma faixinha aqui pra ela. Toda cheia de florzinha. Ó, super delicada. Pra combinar com a roupinha. Olha, gente. É um bebezão, né? Olha que delícia. Bem gorda. As coxas grossas. Tudo de bom. Toma banho, mama, faz xixi. Um bebê completo. Olha que coisa linda. Ó. Chupa bico de verdade. Olha, gente. Super gordinha. E aí? O que vocês acharam dessa bebê que eu fiz? Não se esqueçam, gente. Deixa aqui nos comentários, tá? Muito obrigada, pessoal. Mais uma vez por vocês pararem um tempinho pra assistir o vídeo aqui junto comigo. É muito gostoso compartilhar com vocês a minha arte. É muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tá certo? Um grande beijo, pessoal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.